Abertura Filhos Filhos Abertura Colou Abertura Abertura Agora, vamos lá. 2 3 4 4 5 4 15 35 25 25 25 25 25 Um bom! 1. 2. 1. 2. 1. 1. 3. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 3. 1. 2. 1. E o mais? 1. 2. 1. 1. É, daqui você tem o mesmo! 12 pontos paraITÚ. Duas víia, do a mano, ch considereu e adorávelo. Ok, então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora, você vai ver, o 1 e o 2 Quanto tempo de montar? 8! Mas agora não são mais mais de 3, 2, 3, 2, 3 Preciso! Como é que você faz a velocidade? Ah? Ou você vai lá? Ah! 1, 2, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Como é que ele é de volta? Tudo isso aqui? Por que estou fazendo isso? Porque o momento é que ele cai a la frente e ele vai passar. E o que você quer que ele fique a volta? Pô, de novo, dentro do outro lado. E é tanto o outro lado. Dentro do outro lado! Deixo! Ok? Já! O que é que é? I posicionais a sotação de propriedade que temos os seus pontos. Na volta de cá, não na volta de cá. E aí no meu corpo, é isso aí que você vai Nesse... 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 E se você for a rome de sete de cistemas, a colher o que você vai fazer, você vai ver, ele é de dentro de um lugar social. Aí você vai se for a palo de liado, ele vai lá no outro lado, na sua mão, quarto, o... 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 o que? O que? O que? O que é o que é o que é? O que? O que é? O que é? Ok? Que não é... Eu não vou dizer que o outro, mas não é... Então, o que é? Que isso é um semestre. Ok? Não vou fazer o que você tem que ir ao lado. Aqui, o meu irmão, 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 Ok? Então, está? Andando lá! O tipo, o que é? Se eu não tem um cachete, mas você tem que ir. E aí? Ou semendar? Ok? A? A? Oae? Oae? A? A? Oae? A? Oae? Obrigado.